Característica do fio náutico, ele tem esse brilho também, esse leve brilho, tá? E o que acontece com ele? Ele não retém água. Ah, gente! Ele é maravilhoso para suporte de planta. Ele é maravilhoso para suporte de planta, para você colocar direto no tempo. Ele pode pegar chuva à vontade e pode pegar sol também. Eu estou fazendo um experimento com ele. Eu já falei, alguém que está aqui pode já ter escutado eu falar isso. Ou já pode até ter visto, porque eu já mostrei o meu pezinho de limão lá em casa, em frente à minha casa, que não dá mais limão. Eu fiz dele um pé de macramê. E ano passado eu falei para você que eu fiz o experimento fazendo os suportes de planta com o cordão de algodão. Eu retirei os cordões de algodão e refiz todos os suportes de planta com o fio náutico. Eles estão lá desde 1º de janeiro e, olha, pegaram... Foi chuva, né, André? Pegaram essa chuva toda de verão que a gente teve aqui, janeiro, fevereiro e março. Muita chuva e muito sol de verão. E agora estão pegando frio. E, olha, eles estão lindos do mesmo jeito.